Um dia muito triste para o cinema, vencedor do Oscar da Palma de Cannes, um dos mais premiados atores do cinema internacional, o ator sul-coreano Lee Sang-kyong, famoso pelo seu papel no filme Parasita, vencedor do Oscar e também da Palma de Ouro em Cannes, foi encontrado morto nesta quarta-feira 27, anunciou a polícia sul-coreana. Lee, que interpretou Park Dong-ik, pai da família Rica, no filme do diretor Bong Joon-ho, foi encontrado morto dentro de um veículo em um parque da cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. Segundo fontes policiais, o ator teria deixado um bilhete que parece um testamento. Segundo a imprensa local, o ator de 48 anos era investigado por suposto uso de maconha e outras drogas psicoativas. Antes de ser reconhecido por sua imagem saudável, o ator começou a ser dispensado de projetos de televisão e comerciais após escândalos com drogas, segundo a imprensa sul-coreana.